Eu sou tudo o que você quer, tudo o que você pode ter Sim, eu sou seu bife, é, oh yeah, bonapete baby Não é só sedução não, estou fresquinho do forno Um amor que derrete na boca, bonapete baby Parece que está pra mentar, eu vejo no seu olhar Você precisa de açúcar, os seus níveis não estão normais Eu tenho cinco estrelas, produto importador Você quer o que eu sou preparador? Deixa eu te levar longe velas pra criar o clima Mesa para dois E tudo bem? Correr para quê? Coma com as mãos, veja o menor Eu sou tudo o que você quer, tudo o que você pode ter Sim, eu sou seu bife, é, oh yeah, bonapete baby Não é só sedução não, estou fresquinho do forno Um amor que derrete na boca, bonapete baby Então você quer mais? Estou aberto 24 horas Quero te mandar satisfeito O cliente sempre tem razão Espero que tenha espaço Para essa torta que eu preparei Vou me aproveitar dessa bola Deixa eu te levar Longe velas pra criar o clima Mesa para dois E tudo bem? Correr para quê? Coma com as mãos, veja o menor Eu sou tudo o que você quer Tudo o que você pode ter Sim, eu sou seu bife, é, oh yeah, bonapete baby Não é só sedução não, estou fresquinho do forno Um amor que derrete na boca, bonapete baby Eu sou tudo o que você quer Tudo o que você pode ter Sim, eu sou seu bife, é, oh yeah, bonapete baby Não é só sedução não, estou fresquinho do forno Um amor que derrete na boca, bonapete baby Deixa eu te levar Longe velas pra criar o clima Mesa para dois E tudo bem? Correr para quê? Coma com as mãos, veja o menor O meu coração, tudo é seu A minha paixão, tudo é seu Toda a minha alma, tudo é seu Bonapete baby Está no meu amor O meu coração, tudo é seu A minha paixão, tudo é seu A minha paixão, tudo é seu Bonapete baby Eu sou tudo o que você quer Tudo o que você pode ter Sim, eu sou seu bife, é, oh yeah Bonapete baby Não é só sedução não Estou fresquinho do forno Um amor que derrete na boca Bonapete baby 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 Olá, meu nome é Thiago Leonardo E você acabou de assistir uma das minhas versões Caso você tenha curtido Não se esqueça de se inscrever no meu canal Até mais, beijo 2 10